Está na hora de declarar o imposto de renda e boa parte dos brasileiros ainda não sabe como fazer isso. Ou nem se precisa declarar alguma coisa. E você, tem dúvidas? Calma, que o Aratom explica pra você. Primeiro, vamos deixar claro o que não precisa fazer. Se você é menor de idade, não precisa declarar. A não ser que você tenha recebido de pensão, durante todo o ano, um valor maior que R$ 28.559,70. Também precisa declarar, não importa a idade, se você recebeu um terreno com ou sem casa construída, num valor de R$ 300.000. Quem é maior de idade e tem rendimentos tributáveis, como o salário até a própria pensão, maior que R$ 28.559,70, precisa declarar. Pra ficar mais claro, esse valor é cerca de R$ 2.379,90 todos os meses. Já os valores não tributáveis, como o INSS ou o seguro-desemprego, podem fazer você declarar, caso o valor recebido seja superior a R$ 40.000. E se você investe na Bolsa de Valores, também precisa declarar. Se você vender uma casa ou alguma outra coisa de um valor alto, também precisa declarar. E caso você tenha vendido a casa, mas optado por isenção e comprado uma outra casa, num período de 180 dias, precisa prestar conta. Pra quem trabalha no campo, é preciso declarar se você teve uma renda bruta anual maior que R$ 142.798,50. Parece complicado, mas eu garanto que na prática fica mais fácil. E se tiver alguma dúvida, é só ir lá no aratuom.com.br, que tem tudo detalhadinho. Afinal, não é um portal, é vida ao vivo e em tempo real. O prazo é até dia 29 de abril, que tá logo ali, então não deixe pra última hora.